Nesse curso, você vai ver muita coisa que se esconde por trás desse objeto. A gente vai passar por todo o processo de produção do livro. Temos muitos links, vídeos, entrevistas, exercícios interessantes. Ela é desenho abstrato também. Em última instância, a letra é um desenho abstrato. Esse é um exemplo super legal de como coisas muito simples podem ficar muito bonitas. Eu acho que o digital vai, certamente, reconfigurar o papel do livro, reconfigurar completamente a lógica da transmissão desse tipo de informação, que hoje em dia cabe aos livros.